Terminam as sessões da Fórmula 1 e você vem com a gente para o Parque Fechado. Análises de treinos, classificação e corrida. Parque Fechado F1 Mania. É isso, boa tarde, valeu demais pela sua presença, valeu você que está junto com a gente por aqui. Está no ar mais uma edição do nosso Parque Fechado, aqui nesse sabadão, hoje 31 de agosto de 2024, sim, agosto acaba e acaba hoje. E aqui na F1 Mania, assim que funciona, você já sabe, termina as sessões da Fórmula 1, você vem com a gente para o Parque Fechado para a gente contar para você tudo aquilo que aconteceu. Hoje não é diferente e a gente vai falar sobre o grid de largada do Grande Prêmio da Itália, que acontece amanhã. Grid formado hoje e com Poliposition de Lando Norris da McLaren, olha só que beleza de resultado, mais uma vez. 1,19,327, quase, já que a gente falou disso ontem, vale citar hoje aqui, quase um segundo mais rápido que a Poliposition do ano passado, para a gente tentar entender aí que pode ser um dos temas para a gente puxar, claro, para a gente puxar aí um pouco das mudanças que aconteceram no Autódromo de Monza, no Circuito de Monza. Então, seguinte, estamos ao vivo aqui no YouTube da F1 Mania, no Facebook da F1 Mania e, claro, né, só não vou falar dessa vez que a gente está ao vivo lá no Voices da F1 Mania, porque o Twitter, ó, foi isso, né? Volta! Claro, volta aí também. É, mas hoje o Twitter não está no ar, então é isso, né? Então, claro, no Terra TV também, ó, vivo na home do terra.com.br, então muito obrigado para você que está acompanhando a gente aí, vamos começar como a gente sempre faz por aqui, a gente começa dando resultado, né? A gente teve aí a classificação com Poliposition de Lando Norris, ele fez 1,19,327, esse foi o melhor tempo dele, e como a gente estava falando da Poliposition do ano passado, a Poliposition do ano passado foi do Carlos Sainz, né? Foi 1,19,294, então faltou aquele meio décimo ali, até menos, na verdade, né? Faltaram 31 milésimos, né, para ser mais exato, da Poliposition do ano passado. Então, a primeira fila vai ser da McLaren, tá? 1,19,661, com mais de 3 décimos no companheiro de equipe lá do Norris. Isso daí a gente tem que valorizar também, primeira fila da McLaren, com Oscar Fiastra na segunda posição. A gente tem George Russell em terceiro, com a sua Mercedes, né? Bateu a Mercedes, bateu a Mercedes do Russell na sexta-feira, ontem, né? Mas, em fim das contas, aí ele está largando em terceiro. Quarto, Charles Leclerc da Ferrari, quinto, Carlos Sainz também da Ferrari, sexto, Lewis Hamilton da Mercedes, sétimo, sim, apenas o sétimo colocado, Max Verstappen da Red Bull, ele fez um 20,022, a gente está falando de quase sete décimos para o Norris, tá? Muita coisa, né? Trocou alguma coisa o Verstappen no motor? Vai ser punido? Não, vai largar em sétimo mesmo e é assim que é. Oitavo, Sérgio Pérez também da Red Bull, nono, Alexander Albon da Williams, belo resultado do álbum. Décimo, Nico Hulkenberg da Haas, também um bom resultado do Nico Hulkenberg. A gente está falando aí também da décima primeira posição para o Fernando Alonso da Aston Martin. Décimo segundo, Daniel Ricardo da RB, décimo terceiro, Kevin Magnussen da Haas, décimo quarto, Pierre Gasly da Alpine, décimo quinto, Esteban Ocon da Alpine, décimo sexto, Yuki Tsunoda da RB, décimo sétimo, Lance Stroll da Aston Martin, décimo oitavo, Franco Colapinto da Williams, fazendo a sua estreia na Fórmula 1. E a gente vai separar um espacinho aí também para falar do Colapinto. Décimo nono, Valtteri Bottas da Sauber e vigésimo, Guan Yujo também da Sauber. Esses os 20 pilotos que vão largar amanhã para o Grande Prêmio da Itália. Bom, o que a gente... Eu estou até dando aquela olhadinha aqui já no chat para ver como que o pessoal está sentindo o pulso aqui, como que foi essa classificação para o pessoal. E a gente começa com a mensagem do Fernando Neco. Lembrando que você que está no Facebook, você que está no YouTube, você pode mandar sua mensagem para a gente também. Ah, não estou. Estou assistindo aqui no meu computador pelo Terra TV, por exemplo. Então, o que você faz? Você abre aí, pega o seu celular, abre o aplicativo do YouTube, vai lá e manda mensagem para a gente. Só que você encontrar a gente aí, F1 Mania, você vai achar a nossa live aqui e manda a sua mensagem, tá bom? Fernando Neco, começando com... O Pérez atrapalhou a classificação do Max. E o Thales Fernandes aqui até falando, meu Deus, até quando vai ajudar, atrapalha? E eu acho que ele está falando do Pérez. Sim, viu, o Fernando e Thales. O Pérez atrapalhou a classificação do Max, tá? É estranho a gente falar do que acontece em Monza, mas é o que é. Como que funcionam as coisas em Monza? A gente falou ontem, inclusive, sobre o quão difíceis são as classificações em Monza pela dependência, pela necessidade que os pilotos têm do vácuo. E, então, assim, normal, tá, gente? Na segunda volta do Pérez, ele partiu na frente do Verstappen para que, nas retas, o Verstappen tivesse vácuo para pegar do Pérez. Ok, é ganhar a velocidade reta. Primeiro, não ia ser já, ai, meu Deus, vantagem para o Verstappen? Não, não é vantagem porque todo mundo faz isso. Então, a questão é você saber ali quem vai fazer isso melhor. Eu já teria mudado o modelo de classificação para a Monza, mas é assim hoje, então, que todos façam assim e continuem fazendo. Ainda é cedo para a gente falar que o Pérez desconcentrou o Verstappen porque a gente não está na frente do Verstappen. Mas o Pérez dá umas escapadinhas ali na frente do Verstappen e isso dá uma atrapalhada, queira ou não, né? Joga uma sujeirinha na pista, a fumacinha na frente do piloto, aquela coisa toda. Aí foi o que a gente viu. Aí o Verstappen perde um espacinho, coisa rápida ali, né? Opa, voltou, voltou. Então tá bom. Aí perde um espacinho, coisa rápida ali, mas tudo bem. Nada demais assim. A primeira volta do Verstappen é que já não tinha sido tão boa também. Então, na primeira volta ele é só o oitavo colocado, na segunda volta ele sobe para sétimo. Então, se por um lado a gente, sim, o Pérez atrapalha o Verstappen, por outro, eu não creio que isso fosse fazer uma grande diferença assim, a ponto da gente cravar que a classificação dele deu ruim por causa disso. Então, não atrapalhou um pouquinho. Parece que a Red Bull realmente não aguenta. E em pistas como essas, a gente tem, por exemplo, Monza e Mônaco, que são os dois extremos da Fórmula 1, e, mano, foi mais ou menos. Em Monza agora, tá mal a Red Bull. Não tá tancando esse desempenho. Então, o que esperar para amanhã? Calma, vamos lá. Ler mais algumas mensagens aqui. Thiago Barreto, Camelier. Lando Norris vai perder a primeira posição na largada de novo. Dessa vez vai ser para o Piastri. Cara, mais um dia de reuniões na McLaren, né? E tem que ser assim. Eu espero que seja assim de verdade. A McLaren vai ter que, mais uma vez, conversar com os dois pilotos, definir direitinho. Ó, a nossa estratégia para a largada amanhã é assim. Vai reagir? Reage. Carro em linha reta. Ou então, bota o carro aqui, bota o carro ali. Vocês dois tranquem a concorrência. O que vai ter na curva 1? Não sabemos. Mas o fato é que a McLaren precisa definir com os dois qual vai ser a estratégia para a largada de amanhã. Não tem como fugir disso daí. A gente falou muito na última etapa sobre a necessidade da McLaren definir isso com os seus pilotos, que principalmente o Norris parecia meio perdido nas decisões de largada. E dessa vez não foi um grande problema. Ele parece que até tomou decisões melhores no grande prêmio da Holanda semana passada, mas ainda assim ele perdeu a primeira posição. só que dessa vez foi mais por uma questão de reação. Aí aquele carro-motor, né? Distraciona um pouquinho que seja. Aquele imperceptível já é o suficiente para perder uma primeira posição. Foi assim que ele perde a posição para o Verstappen na Holanda. Amanhã, eu acho que ainda é negócio se concentrar mais nas decisões que Norris e Piastri vão tomar para a largada para que eles não sejam apocanhados aí. Ah, não é o Verstappen. Ok, não é o Verstappen. Mas tem o Russell, tem duas Ferraris, depois tem o Hamilton, tem bastante gente. Aí ainda que pode atrapalhar. E com uma primeira curva que é apertada, a chicane Ascari ali, isso pode dar problema também. Vamos lá. Como eu sempre falo, crianças, tomem água. Essencial. Hassan Guimarães está falando aqui também. Terrível o desempenho da Red Bull. Que bom. Quanto ao que bom, entendo, tá? Não estou julgando aqui, pelo amor de Deus. Mas eu entendo mais como um... Que bom que temos um campeonato, vai. Que bom que... Porque a gente não quer... O que a gente não quer, eu particularmente, nada contra a Red Bull, não tem nada contra o Verstappen, não vou torcer contra ninguém. Mas a gente quer ver um campeonato equilibrado. Vou além, inclusive. A gente quer ver um campeonato equilibrado, então a gente não quer que a Red Bull domine como dominou no último ano, nos últimos dois anos e também nas primeiras corridas deste ano. Não é isso que a gente quer, ok? Então, para isso, a Red Bull precisa dar umas tropeçadas para que a gente tenha um campeonato. Porém, só fica de aviso, eu também não quero ver a McLaren dominando tudo, tá, gente? Então, como diz o Drácula aqui, olha a McLaren aí, gente, é o melhor carro. Um piloto que se não enche os olhos de ninguém, é um piloto que está ali sabendo lidar com esse carro. Então, olho mesmo. McLaren é o futuro, o presente, o passado, ela é tudo agora aqui nesse momento, né? Então, a gente tem que ficar de olho no desempenho da McLaren, tá bom, gente? De novo, vou repetir, não acho que seja o ideal ser assim, mas é como está se apresentando. O Pânico JP, salve a Filmania, estava trabalhando ontem, mas assisti, deixei o like, show de bola, valeu mesmo, o Pânico está sempre junto com a gente aqui. O Joel, não sei se tem uma dosezinha de ironia aqui, que estava aqui, Gênesis Verstappen sem freio assimétrico. Tá. Tiago Frois, boa tarde, amigos do Parque Fechado, feliz demais com o apoio do Norris. É isso, né? O pessoal gosta de ver nomes diferentes. Ele ainda é um nome diferente, o Norris. Queremos ver boas corridas. Precisa ver o quanto essa McLaren não vai estragar as boas corridas que parecia que a gente teria, né? Acredito que também não vai ser tanto, mas... Sidney está dizendo aqui, é verdade que tudo está se alinhando para o Norris reduzir a diferença dele. Aqui, eu vou até puxar, a gente teve um papo com o Vitor Berto, né? Na semana passada e também essa semana, onde a gente falava sobre essa vantagem. Então, vamos abrir o campanato aqui para a gente entrar... Não tem jeito, eu não decoro números assim não, tá? A gente tem hoje 70, é verdade, é um número redondo, lembrei. 70 pontos de diferença entre Norris e Verstappen. Daqui para frente, com nove corridas contando o Grande Prêmio da Itália, a gente começa a pensar em match points, como que ele vai reduzir isso. Se a gente está falando em nove corridas, a diferença do primeiro... Vou excluir as duas sprints, são duas, são três sprints, vou excluir ponto de volta mais rápida, vou excluir só para facilitar um pouco, mas eu já trago de volta esses pontos aí. A diferença do primeiro para o segundo colocado são sete pontos. Em nove corridas, isso dá 63 pontos. Como são nove corridas ainda, a gente tem... Pensando em primeiro e segundo, vou chegar lá. A gente sobe isso para 72 pontos, com duas sprints ainda pensando em primeiro, a gente pensa em 74 pontos. Que o Norris tem para se garantir caso ele vença tudo daqui para frente. Volta mais rápida, as corridas, sprint, ok. Converse Tappen chegando em segundo. Se ele fizer tudo, se ele varrer tudo aí do mapa, Converse Tappen chegando em segundo, ele será campeão do mundo. Porque a gente está falando de uma diferença de 72 pontos, onde ele pode abrir 74, 75 pontos. Isso, 75 pontos. Então ele seria campeão por cinco pontos de diferença em cima do Max Verstappen. De novo, se ele ganhar as sprints, ganhar todas as corridas, fazer as melhores voltas. que é onde a gente conversa que a gente não acredita que possa ser possível. Eu me nego a acreditar que o Norris vai varrer o campeonato dessa forma, sim. Me nego. Porém, este cenário é para Verstappen em segundo lugar nas corridas e nas sprints. quando a gente pensa em uma Red Bull de Max Verstappen largando em sétimo, que lugar que vai chegar o Verstappen amanhã? Vai chegar em quinto. Então ele já não tira mais sete pontos, ele tira mais. a gente até isso, claro, a gente pensando em vamos supor, Verstappen chegando em quinto, Norris vencendo. A gente está falando aqui do Verstappen tirando ainda com volta mais rápida, 16 pontos. Ele pode tirar 16 pontos do Verstappen amanhã reduzindo essa diferença para 56 pontos em oito corridas que viriam pela frente. E aí oito vezes sete a gente está falando de de falar e fazer conta ao mesmo tempo também é difícil, né? Mas enfim, a gente está falando de uma diferença de 56 pontos para tirar. Enquanto que aí ele já pode abrir muita coisa com as sprints, com as voltas mais rápidas. Então o que a gente desenha nesse campeonato e até vou pegar exatamente o jeito que a gente estava conversando com o Vitor Berto agora há pouco lá no nosso grupo da redação. Cadê que ele falou aqui, ó? Vou puxar para você, né? Já que o Verstappen tomou tanto assim inclusive do Verstappen. Caramba, aqui. o que ele usa é que eu gostei dessa expressão por isso que eu quis trazer. Ele falou está querendo ter campeonato. Eu acho que ainda não tem. Há três corridas atrás, há quatro corridas atrás, há cinco corridas atrás. Eu já falava assim, McLaren tem o melhor carro, mas o Max vai ser campeão. E eu ainda hoje, neste momento, continuo achando que o Max vai ser campeão. Se eu entrar numa casa lá e betar o título, façam isso com consciência e com responsabilidade caso resolva fazer, tá? Mas assim, se eu for betar, eu vou betar no Max, não vou betar no Norris, mas está querendo ter um campeonato, né? É improvável, totalmente improvável, mas está tentando, está querendo, tem um campeonato querendo nascer, né? O duro é a gente pensar nessa possibilidade do Norris vencer todas as corridas. Agora, o quão melhor é este carro da McLaren? Dependendo de quão melhor este carro acabe sendo, até porque a cada corrida, claro, tem uma coisinha aqui, uma cozinha ali, tem alguma atualizaçãozinha a mais, aquela atualização de fim de ano, já pensando no ano que vem, tem tudo isso. Isso daí pode tornar a McLaren uma equipe ainda melhor a ponto, e aí sim, a gente tem um campeonato que fica até sem graça daqui para frente, mas com o Norris tirando a vantagem. hoje, deixa eu fazer aqui, é, hoje, se a gente pensar na possibilidade de todo mundo, não vai acontecer, em Monza nunca acontece, mas se todos os pilotos terminassem nas exatas posições que eles vão largar, vamos por que a gente tenha 70 voltas de safety car amanhã, e eles cheguem nas mesmas posições que eles estão largando, a McLaren sai de Monza como líder do Mundial. Então, isso já é um sinal, eu acho que a Red Bull não tem nem sinal de alerta mais, sinal de alerta é quando tinha lá o Hornergate no começo do ano, que o castelo começou a cair, que a gente começou a brincar aqui que tinha o Genga da Red Bull, que você ia tirando uma pecinha aqui, tirando uma pecinha ali, até que esse castelo caísse. O castelo da Red Bull tá assim, sabe quando você tira aquela pecinha lá embaixo pra você deixar a situação difícil pro seu adversário, aí você tira a pecinha do Genga e o castelinho fica assim, a torre, fica balançando. É como tá a Red Bull hoje, o Genga tá balançando. Vai cair? Ainda não sabemos. Talvez eu tenha ido longe demais na explicação aqui, mas é como eu tô enxergando agora. Não sabemos como vai ficar esse da Red Bull nesse momento. Thales Fernandes tá falando aqui que o Oscar Piastri tá em segundo porque na primeira volta amanhã ele vai ser primeiro e o Russell segundo. É a chance, né? Thiago Barreto Camelieta, né? Ele foi confirmado na Mercedes na próxima temporada e o número que ele escolheu foi o número 12. Foi o primeiro número que o Senna usou na Fórmula 1. O primeiro número que o Senna usou na Fórmula 1 foi o 19, tá? Na Toleman ainda, mas o 12 foi o primeiro número que o Senna usou na Lotus e na McLaren. Vamos explicar. Antigamente os números eram atribuídos à equipes e a Toleman que depois tornou Benetton ela tinha os números 18 e 19 o Senna era 19. No ano seguinte ele vai pra Williams e a... Oh, perdão. Ele vai pra Lotus e a Lotus tinha os números os 11 e 12. O Senna fica com o 12 em todas as temporadas dele na Lotus, né? 85, 86, 87. Em 87 ele vai pra McLaren. Os números da McLaren eram 7 e 8. Porém a Lotus contrata o Piquet que era campeão do mundo de 87. Então o Piquet carrega o número 1 e 2 pra Lotus e o Senna leva o 11 e 12 pra McLaren. Eu nem entendo ao certo porque a McLaren não ficou com os números que eram dela já que eram 7 e 8 mas a McLaren naquela temporada corre com 11 e 12. Então o Senna o primeiro número dele na McLaren então ele carrega por 4 anos, né? O número 12. Aí depois ele é 1 ele é 27 aí ele é 1 de novo duas vezes ele é aí ele é 8 na McLaren ainda e vira 2 na Williams na temporada da erradeira. Se eu falei alguma coisa errada aí nessa sequência podem me corrigir. Gerson Ribeiro falando que a Red Bull morreu não morreu mas o Castelinho o Jenga lá tá assim, né? Tá balançando tá balançando Mais uma aqui o Joel falando que se for assim o Russell atrapalhou o Hamilton enfim é que o Russell não escapa o Russell não levanta a poeira é um trilhozinho que você tem que ir junto ali como se fosse um trem mesmo você não pode sair daquele trilho o Pérez sai e aí o Cid ele tá falando que o Pérez até saiu da frente na última curva pra dar o vácuo e deixar o Vácuo passar então na reta na reta oposta vai antes da parabólica o cara que tá ajudando no vácuo ele tira um pouco o pé pro piloto se aproximar e pegar um pouco mais de vácuo na última reta só que se ele chegar muito próximo na parabólica o piloto de trás vai escapar vai perder sustentação então ele tira o pé e deixa o Verstappen e ir por fora o Joel que tá aqui ainda mandando mensagens que é um cara muito emocionado desde a semana passada super emocionado nos ataques dele ao Verstappen mas não tem problema viu Joel a gente explica a gente até explicou aqui todos sem exceção todos os pilotos fazem isso não é o Verstappen precisando de ajuda do Pérez é o Norris precisando de ajuda do Piastri é o Hamilton e o Russell quando os pilotos estão ali numa equidade na equipe eles trocam primeiro um depois o outro então é assim que funciona PG Raquel o Verstappen vai ter que fazer uma corrida perfeita se quiser garantir o título de pilotos McLaren tá vindo com tudo e é legal a PG Raquel a Raquel ela já faz o parênteses aqui título de pilotos porque o de equipe de construtores tá encaminhadíssimo pra McLaren e ele vai ter que fazer uma temporada perfeita daqui até o fim do ano sabendo que ele vai ter dificuldades para ganhar corridas o Pânico JP falando esse Fórmula 1 saindo da Band será que vai ter Fórmula 1 só no Sport TV a gente já fala sobre isso também segurar segurar um pouquinho aqui o Tom Moura tá junto com a gente tá sempre junto aqui dizendo que os campeonatos estão na mão da McLaren o Guilherme da Silva Moll perdoe meu atraso bom dia amigos vou ter que descontar viu Guilherme vou ter que descontar isso aí da sua Fórmula Bruno Breno Viana pô gente Verstappen tendo a qualidade que todos sabemos e se deixar ser atrapalhado por algo tão pequeno é meio bobo não é bobo não diria bobo é aquilo que a gente falou aqui você tá falando do milésimo do milésimo do milésimo né enfim atrapalha atrapalha gente atrapalha cadê aqui o Thiago Frois falando falando o Hélio Frazão Norris é muito melhor que o Russell não discord a frase padrão do nosso queridíssimo Hélio Frazão sempre junto aqui ele manda umas mensagens lá no meu Instagram de vez em quando Hélio tamo junto obrigado né Alton Moura será que corre risco do Piastri ser punido por ter entrado na frente do Verstappen no box a gente vai aguardar as documentações aí mas enfim Paulo Jesus Salve Garcia direto da Escaldante Manaus procede a história da Fórmula 1 na Globo seria péssimo pro fã a gente vai falar sobre isso também vou dar a minha opinião do porquê não é péssimo pro fã mas claro cada um com a sua opinião também ah o Gavi tá aqui já assim que tiver ok se me manda mensagenzinha aqui tá Gavi mandando os últimos abraços aqui vou mandar abraços cadê ó o Gerson Ribeiro dizendo que o Verstappen morre em P6 amanhã o Ângelo tá junto com a gente aqui também o que tá acontecendo com o Hamilton segundo treino que ele na parte final não consegue fazer um bom resultado é verdade isso aí viu acontece mas é verdade pode chamar então beleza então vou dar um abraço vou fazer assim ó vou mandar aqueles abraços vou chamar o Gavi Fernando Soares de Lima tá aqui junto a Sônia Magalhães também quem mais aqui o Vanei Silva e tudo mais você que mandou sua mensagem vou chamar o Gavi vamos trocar aquela ideazinha aquela introdução do Gavi também você que mandou sua mensagem não li ainda manda de novo beleza a maldade do Alfinete que a gente salve o Alfinete tamo junto o Alfinete que tá comigo toda terça quarta e quinta-feira lá no Resenha Deus Ebra que é a live que a gente faz aqui no YouTube também quem tá vindo aqui acompanhando a Fórmula 1 gosta de futebol também assiste a gente lá terça, quarta e quinta nove e meia da manhã horário de Brasília eu o Alfinete e o Davi Barbosa é isso Gabriel Gavinelli que já me falou que é fã do Alfinete também já me falou algumas vezes muito um abraço para o Alfinete aí é isso boa tarde Gavi tamo junto bom mais uma pole position do Lando Norris Gavi e eu usei aqui o exemplo que a gente sempre usa a gente parou de usar um pouco esse exemplo mas chegou o momento da gente trazer esse assunto de volta lembra quando começou vou puxar de novo porque a gente vai puxar uma linha do tempo da temporada agora lembra quando começou o Honor Gate lá e a gente começou a falar que tinha o Jenga da Red Bull para quem não sabe o que é o Jenga o Jenga é aquele joguinho que você vai fazendo uma torre aí você tem duas madeirinhas atravessadas duas assim duas assim duas assim e você vai tirando peças vai tirando peças quem tirar uma peça e derrubar a torre perdeu aquela torre em algum momento aquela torre vai cair e a gente falou poxa Red Bull está com todo esse problema interno aí aí tem o problema do do Newey saindo o pai do Max que se afastou total aí você tem o Whitley saindo o Verstappen ameaçou sair então cada hora alguém está tirando uma pecinha ali no Jenga da Red Bull chegou um momento que a torre está assim sabe quando o seu adversário tira uma peça para você e ele te deixa naquela situação de a torre está assim você mal pode encostar parece que é isso se essa torre vai cair daqui até o final da temporada a gente não sabe talvez ela vá balançando até o final mas já dá indícios de que pode cair esse Jenga da Red Bull né Gavi boa tarde obrigado pela presença falei pra caramba é isso boa tarde estamos juntos abraço todo mundo do chat aí sabadão Fórmula 1 Lando Norris na pole já vou antes de responder pressão já para o Lando Norris mais uma quarta da temporada a gente vai falar disso mais é o único cara que faz pole e pega pressão exatamente a quarta vamos ver amanhã agora Garcia sobre o Jenga da Red Bull será que já não caiu será cara porque assim no Jenga a Jenga cai mesmo né agora parece meio que irreversível para mim nesse momento depois de tudo que a Red Bull fez pelo menos nesse curto prazo a gente está falando aí de três meses setembro outubro novembro né nesses próximos três meses que vai terminar a temporada pra mim já desmoronou né já vai ser muito difícil essa recuperação a Red Bull tentou de várias formas pra esse final de semana a gente brincou aqui que é o chassi Frankenstein então é várias peças diferentes é um encaixe diferente tentou juntar tudo ali o que de melhor tem a Red Bull e não funcionou né na verdade piorou o Verstappen largando em sétimo eu não me lembro a última vez que foi precisaria aí consultar aliás a gente tem um monte de especialista no cronômetro né tem por peça sim mas por trocar peça e tal mas no cronômetro no cronômetro foram 0671 isso eu me lembro aqui que eu acabei de fazer o texto então separando o Norris do Verstappen uma baita uma baita de uma diferença até que assim matematicamente faz sentido a última corrida foram 22.9 segundos de vantagem do Lando Norris então realmente pra mim eu acho que essa genga aí já desmoronou Garcia né as peças foram saindo algumas ficaram mas ficaram bamboleando né então que não tenha caído vai por completo muitas peças já caíram eu quero ver quero ver quem vai ser o próximo a tirar né eu acho que é a última peça hein Garcia tirou mais uma peça desmorona tudo e aí claro a gente o Joel mandou uma boa agora aqui que ele falou que deram uma camisa autografada do Botafogo de 2023 pro Max Verstappen é isso é muito boa né aí assim e a gente sabe quando a gente fala no Jenga é poxa beleza vai cair a torre e a Red Bull lá tem totais condições de reconstruir com qualidade essa torre né tem dinheiro ah mas o orçamento é anual não mas lá na estrutura da equipe pra você botar dinheiro pra você fazer motor ali tem uma reserva a mais que você pode gastar né o que me parece é que assim de novo pra este ano se caiu eu acho que ela não vai conseguir reconstruir pra 2026 então é isso perdão pra 2025 porque a McLaren ainda vem então pra 2025 não dá cara porque a McLaren ainda vem com aquela atualizaçãozinha de fim de ano que todo mundo que tá em cima faz já pensando no carro do ano que vem né e assim e tem outra coisa Garcia que eu acho concordo que seja isso as equipes continuam atualizando o carro também e a Fórmula 1 mudou a dinâmica dela a gente tá se acostumando porque são os primeiros anos de teto orçamentário são os primeiros anos de redução de desenvolvimento vamos chamar aqui porque não tem muito nome mas que é o que a gente sempre fala a primeira equipe né de construtores tem menos tempo de túnel de vento do que a última e isso vai influenciando no desenvolvimento do carro né então por isso que é assim a gente nunca vai descartar a Red Bull porque a Red Bull é uma das forças então sempre vai poder recuperar agora num curto prazo e dado o buraco que se enfiou né Garcia porque se você vê melhor as contínuas e a gente falava isso também da Mercedes há um ano dois anos atrás a Mercedes veio se recuperando hoje já não é mais isso então demorou mas chegou né vou usar a sua última frase do último podcast em tudo muda o tempo todo no mundo né Garcia como diria o Lula Santos então é isso muda muito rápido cara então não dá pra descartar Red Bull mas pra esses três meses eu acho que a missão tem que ser minimizar os danos cara já tá aí né o construtores como a Raquel falou já perdeu também concordo eu acho que difícil manter né são 30 pontos de vantagem nesse momento a gente tem nove corridas é muito difícil manter essa vantagem nessas condições só com o Verstappen né e a gente falava isso há quatro etapas atrás cinco talvez olha tá tudo no braço do Verstappen até que ponto o Verstappen né o Verstappen leva meio segundo legal mas até que ponto ele vai aguentar esse meio segundo né e quando for um segundo e quando for 0,8 então acho que essa situação e aí resta a Red Bull e ao Verstappen tentar minimizar os danos né e sabe o que mais ainda são 50 pontos no piloto né então mas isso pode cair por exemplo nessa corrida Verstappen em sétimo da forma que a Red Bull se apresentou eu não vejo ele com chance de terminar no pódio que sai entre o top 5 sabe o que mais me estranha nessa situação toda Gavi é ainda a gente falou do Lulo Santos aqui né e ontem até confundi porque o Timaya gravou a música mas a música é do Lulo Santos adoro Lulo Santos enfim e a gente falou sempre tudo mudo o tempo todo no mundo a Red Bull é pode usar como exemplo pra ela a frase seguinte dessa música também não adianta fugir nem mentir pra si mesmo agora muito bom então ela vai precisar é ver internamente o que tá acontecendo e não é só no carro só que o que mais me estranha é que eu não vejo a Red Bull falar em contratação eu não vejo a Red Bull falar em nenhum tipo de reestruturação a última movimentação de bastidores forte da Red Bull foi pensando em 2026 que foi a parceria dela com a Ford as outras todas foram negativas só perdendo gente né você não vê daqui a pouco uma Red Bull chega lá e fala assim olha vamos contratar o James Ellison da Mercedes não tem essas coisas lá Red Bull tá esperando ainda não tem Garcia eu acho que esse é o próximo passo tem que fazer o carro do ano que vem devia ter aproveitado as férias e não tem um burburinho não tem nada não tem o rumor né não tem nem o o jornal como é o nome do jornal da Suíça lá que inventa o Blick é não tem nem rumor do jornal Blick cara é nem o Gazeta del Sport nada 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 lá na Áustria não tem nem o jornal da Áustria mas eu acho que é o próximo passo Garcia eu acho cara porque aí você tem tentou de tudo né voltou duas especificações voltou o que eu falei aqui sobre o chassi é isso mesmo né pra esse pra esse final de semana é uma uma mistura ali então parece que assim é um último respiro né qual é o próximo passo então você tem que mudar totalmente o desenvolvimento do carro mas eu lembro quando o Newey saiu não me lembro quem ficou no lugar dele é tipo um discípulo do Newey também não é um qualquer é importante dizer isso né Garcia e aí você fica meio que sem peças a McLaren contratou todo mundo nos últimos tempos a Aston Martin também contratou muito bem a Mercedes demitiu né no ano passado mas também trouxe algumas peças importantes então a própria Ferrari é difícil você não tem muitas opções eu acho que é meio por aí né a gente uma grande opção que a gente tem no mercado hoje é o próprio Newey né onde ele vai se encaixar isso pode até determinar o futuro da Red Bull também né se ele for pra Aston Martin talvez abra um espaço lá que possa vir uma mão de obra qualificada então talvez até nisso em falta de você achar realmente alguém que vá resolver o problema né eu acho que a situação é difícil Garcia por isso que são ciclos né a Red Bull venceu por alguns ciclos e o que que eu interpreto nesse momento que os ciclos da Fórmula 1 com as regras antigas eles tinham uma duração maior Vídia era a híbrida da Mercedes né da forma que a Mercedes entrou e dominou parece que essas novas regras elas vão tornar esses ciclos menores né eles vão tornar esses ciclos menores então porque a Red Bull dominou e cara a gente tá falando de 15 corridas atrás parecia que não tinha jeito de alguém desafiar a vitória do Verstappen né isso mudou ao ponto da da gente tá hoje nessa corrida a Ferrari tá à frente da claramente à frente da Red Bull também ou seja a Red Bull é a quarta força do grid em seis meses né de campeonato então é isso e essa foi a promessa que pra encerrar Garcia essa foi a promessa da Liberty Media com as novas regras né olha a gente quer entregar campeonato a gente quer entregar disputas hoje no Q2 teve um momento quando terminou o Q2 é zero quanto que era zero dois se eu não me engano separavam os cinco primeiros né e a briga lá atrás lembrando que no Q2 o Verstappen ainda vai pra uma segunda tentativa ele dá uma volta mais que os outros né deu uma volta mais que os outros é uma situação completamente atípica que a gente não não via a Red Bull né bastante tempo então se acontecer isso parece que tá acontecendo é também o cumprimento das regras cara a gente tem regras mais simples né a coisa tem mudado sim tem favorecido mais disputas e parece que vai ser o caso da corrida em Monza que cara deve ser uma eu assisti a Fórmula 2 hoje não assisti a Fórmula 3 que eu não consegui mas a Fórmula 2 eu assisti e cara foi uma corrida eletrizante vou usar essa palavra muito legal a corrida nem teve tantas ultrapassagens né como a gente esperava mas ela foi muito legal tipo eletrizante os caras foram de lado chegando e vários acontecimentos então eu acho que pra amanhã 4, 5, 6 pilotos tudo junto no fim ali a gente tinha do sexto sei lá quinto até o nono que era o próprio Bordoleto ali na disputa né então foi e assim Monza tá entregando muito cara e deve entregar uma baita corrida amanhã também só resumindo ainda a minha questão sobre esse assunto é que a meu ver a Red Bull ela encerra esse ciclo pelo motivo mais estúpido né porque assim a gente viu ela tem gente saindo porque um cara quis ficar um cara bateu o pé pra ficar e isso acarretou nesses problemas e não é o que a gente será se o Horner saísse será o Newey por exemplo falou as confusões recentes ele falou na declaração dele de despedida pra mim deu a entender tá dada a dica as confusões recentes as confusões recentes no momento que ele saiu eram o caso do Horner e não é que a gente quer ficar batendo o pé aqui e não é que a gente quer como muita gente falou pra gente ai vocês querem falar de fofoca do extra pista porque o extra pista tava na cara que ia bater no desempenho de pista tava muito na cara não acreditava que pudesse tá em risco de perder título de construtores como tá favas contadas quase esse título da McLaren e o de Pelotas tá em risco mas não acreditava que chegasse esse ponto mas que ia bater na pista em algum momento ou ia e o Newey é aquele cara que assim você até falou tem um corpo técnico abaixo dele muito bom mas o corpo técnico o que? existe o Papa o mestre Adrian Newey que é o cara que quando o discípulo de Newey chega lá pra falar assim mas este problema aqui oh pequeno gafanhoto elevação de dois graus na asa dianteira resolve este problema pequeno gafanhoto aí o pequeno gafanhoto vai lá e leva olha deu certo mais uma vez obrigado mestre agora esse discípulo de Newey chega lá e fala assim meu Deus será que elevação de dois graus na asa dianteira vai dar certo agora é assim mas vamos tentar e aí vai pra cada lado e agora tem que testar aí a Red Bull perde uma coisa que ela tinha que era o tempo otimizado tudo era muito rápido na Red Bull não é mais e cara hoje o Regileme citou uma curiosidade muito curiosa diga-se de passagem Garcia que depois que o Newey deixou as equipes as equipes não voltaram a ser campeã do mundo olha McLaren precisa bater essa informação pensando em McLaren Williams acho que é é é é que claro ele passa muito tempo nas equipes né o Gavi é olha eu tô puxando aqui eu já puxei as últimas 30 corridas do Verstappen em nenhuma ele largou em sétimo ele largou na Bélgica em décimo primeiro mas porque por tempo eu não me lembro só na época de 2021 2020 talvez é é é 2020 talvez não porque 2020 vai estar pra ele não largar em sétimo a Red Bull já tava bem já era ali a segunda força né chegando na Mercedes se aproximando ali 2021 de fato chegou é agora eu eu aumentei o meu 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 alcance aqui pra ver se a gente acha o Verstappen largando em sétimo que seja mas é muita poli aqui né gente do céu olha quanta poli position eu vou falar uma coisa aqui teve Singapura 2023 mas aqui eu teria que checar pra ver se foi alguma coisa de peça também não me lembro eu acredito que sim aí já é memória o que eu ia dizer Garcia é o seguinte que a gente tá numa pista de baixa pressão aerodinâmica né a menor do campeonato né os carros quase voam praticamente sem asa né então assim qual é o maior problema da Red Bull equilíbrio com pressão aerodinâmica cara então assim eu não é só esse o problema sem pressão aerodinâmica porque é uma pista que não usa tanto lógica da física Garcia o meu problema é porque meu chassi não funciona não tem um equilíbrio em condições extremas de exigência da aerodinâmica certo então eu vou pra Monza que não tem tanta exigência assim vai ser minha melhor corrida do ano penso eu o pequeno gafanhoto pensou né pensou não né e aí termina nessa sétima posição cara é complicado a situação por isso que no curto prazo né dá pra remontar dá óbvio falando de Red Bull mas realmente não é fácil e não e demanda um tempo né como demandou pra McLaren demandou pra Mercedes e eu acho que já é essa situação agora cabe aí a um milagre de novo Verstappen cara tem capacidade é o cara a ser batido aí por enquanto mas tudo só nas costas dele 70 pontos é muito pouco dessa situação é muito pouco o Drácula tá lembrando aqui que a McLaren foi campeã em 2007 ou 2008 em 2008 foi a Ferrari em 2007 a McLaren ela é campeã ou vice preciso checar mas ela perdeu todos os pontos daquele campeonato por causa do negócio lá da espionagem então ela no fim das contas acaba ficando sem os pontos e aí o Vanney Silva tá falando a McLaren foi campeã com o Hamilton em 2008 o Newell já tava na Red Bull mas pelo que eu entendi da declaração do Regi ele tava falando campeão de construtores é é isso eu entendi da declaração dele de construtores exato ela é campeã em 2008 mesmo com Hamilton bate na trave em 2007 ali com Alonso e com o próprio Hamilton mas tem esses dois casos em 2008 a Ferrari ganhou em 2007 a McLaren foi desclassificada do campeonato dito isso Gavi com ou sem erro na largada que é algo que a gente espera não tem jeito Norris favoritaço amanhã cara Norris favoritaço né obrigadaço né vamos criar essa palavra aqui agora sim tem amanhã inclusive a gente tem uma outra prova real pra gente tirar porque até então me lembro também de ver uma primeira dobradinha da McLaren não teve esse ano é a primeira né tô tentando buscar na memória aqui às vezes falha mas é a primeira é tá meio que sem adversários amanhã né Garcia adversário é o piastre ali fogo amigo digamos assim bem entre aspas né então a gente vai ter porque por exemplo será que é um dispositivo que a Red Bull tem né eu já vi até o próprio quem que foi falando sobre isso o Bortoleto falando sobre isso na última na última corrida ele estava no grid ele estava falando sobre isso e era uma coisa que eu já tinha pensado que às vezes o sistema de embreagem da McLaren é uma coisa um pouco mais complicada do que o da Red Bull da Mercedes por exemplo então né você tem mais dificuldade na largada então amanhã a gente vai ter Norris e Piastro um do lado do outro então é a prova real né se é um problema do Norris se é um problema da McLaren às vezes pode ser realmente um dispositivo ali que dificulte a vida dos pilotos na hora de dar esse start aí Garcia então tem mais esse tiratema como a gente diz disputa caseira né Piastro e Norris aí e creio que isso vai ditar o ritmo da corrida apesar de que o Piastro não tem conseguido né nas últimas corridas assim digamos que bom longos extintes né Garcia ele tem meio que decepcionado aí um pouco já falou aqui acho que duas corridas seguidas né antes das férias e agora que a gente voltou das férias também de que o Piastro não consegue chegar muito junto lá na frente tá devendo um pouco né não só largar bem como terminar bem as corridas também o Sidney tá perguntando aqui a gente tá risada alguém sabe onde ver os pneus disponíveis por piloto pra amanhã agora que não tem mais Twitter f1mania.net cara é fica de olho lá que né porque quer ou não a Pirelli ela ainda manda essa comunicação né Gavi é vamos ver se vai ter isso também viu porque e agora na Alemanha é mas boa pergunta tendo em qualquer buraco vai estar lá na f1mania.net ah isso com certeza mas vem vem threads essas coisas assim né enfim inclusive siga será que a FIA a FIA divulga esses documentos a FIA não é a Pirelli mesmo que divulga é a Pirelli né é a Pirelli é e a FIA divulgar será mais fácil era é porque aí entra nos documentos do do GP da Itália lá e já era né exatamente e não é é então mas é isso tendo isso a gente a gente a gente divulga direitinho claro né acaba sendo o caminho é bem legal acompanhar isso daí mesmo a gente já vai ver o Pânico Jatapé tá falando aqui que o Piastri já aceitou ser segundo piloto esse ano vamos ver ano que vem queria ver o Piastri ó só puxando as as manguinhas assim ó agora você me aguenta cara embora parece que o Norris veste melhor esse carro né aí então o Norris veste melhor né é o Elton Moura tá falando aqui até a Williams mandou seu segundo piloto embora e a Red Bull fica de teimosia né total mas por hoje não dá pra falar muita coisa também né porque os dois ficaram juntos aí né a diferença entre os dois vamos ver aqui ó foi de melhor volta foi de quatro centésimos então hoje não dá nem pra falar nada cara faltou o Verstappen se bem que ok teve atrapalhadinha e quando a gente fala atrapalhadinha foi bem de leve mas foi atrapalhadinha do Pérez no Verstappen ali na hora de dar o vácuo o Silmario Kart tinha aquele poder que você pega e você não gosta muito né Garcia tá bom soltou uma fumacinha aqui soltou uma fumacinha ali no Verstappen mas perdeu pouco né é isso cara não tinha carro realmente a Red Bull hoje o Panicor J.P. tá falando aqui que você vai ter que arrumar um quadro da McLaren aí Gavi vou ter que arrumar vocês sabem que a inteligência artificial eu vou frustrar o pessoal que não sabe se é que não sabe vou artificialmente trocar esse quadro hein Garcia muito bom e aí que o Thiago Barreto ainda falando da questão do Horner que falou que o Horner só não foi demitido porque tem respaldo da parte tailandesa da Red Bull que é a sócia majoritária é a tailandesa né tem que lembrar mas acho que é a parte tailandesa mesmo enfim mas é isso ele é um grande é um grande administrador cujo sucesso da da Red Bull tem méritos do Horner negável né porém a gente vê que a própria mão do Horner se transformou em demérito ao deixar tudo isso acontecer não sair então agora ele vai ter que reconstruir tudo a gente sabe que pode acontecer e lembrando que a primeira peça que tiraram desse Jenga Garcia foi o lance do do um provável provável não do um possível assédio que o Horner teria cometido com uma funcionária né exato começou ali onde era pra todo mundo se esperava ia funcionar esse carro tá correndo em segredo lá na na Suíça na na Áustria então a gente tem pouca coisa pra falar desse caso por isso que ah agora já esqueceram não é que esquecer tem pouca coisa tem pouca novidade Red Bull disse que tava tudo bem né e foi o negócio foi pra justiça que é o que a gente tinha pedido desde o começo que se há alguém que tem que investigar um negócio assim é a justiça né Garcia exato tá bom e agora tá rolando lá então tem novidade pra gente contar agora só pra dizer que começou daí aí é tudo muita coincidência que aí não pede pra sair enfim cara e eu não acredito eu já acreditei mas hoje em dia eu não acredito mais em coincidência Garcia não inclusive se você pegar pelo desenho e pela sequência das coisas né é né nunca quando você vê as coisas os fatos aí lá na frente você fala puta mas tava muito na cara olha dá pra montar uma baita timeline aí com essa história tava tudo aí né que você enfim é isso não tô querendo culpar ninguém também mas o caso veio daí começou a desmoronar daí é isso Gavi Colapinto e André Aquimi Antonelli né a gente tem o o Colapinto aí na 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 décima sétima né gente são 20 a gente não decora todo mundo não tá décimo oitavo isso é verdade Colapinto em décimo oitavo e cara eu fiquei com a impressão que ele tinha tudo pra passar pro Q2 ele deu erradinho né uma pisadinha na breta ali fiquei até com com o ok primeira né primeira a gente deixa passar não bateu nem nada né é foi bom achei que foi bem pra primeira né Garcia ele errou ele errou perdeu uns 0-2 ali né por aí daí pra mais daí pra mais se você pensar que tem um trecho longo de reta pela frente como é o caso de todas as saídas de Monza ali perdeu acho que até mais até mais ele deu uma distracionada e aí demorou pra retomar a tração então foi assim meio que duas perdeu duas vezes tempo teria passado né pro Q2 isso que teria sido meio que fantástico né primeira chegada aí mesmo assim cara tá perdoado e aí eu fiquei pensando aqui Garcia como é que vai ser a nossa abordagem aqui com o Colapinto né porque a gente sabe que é nossos irmãos mas quando trata de esporte o negócio é diferente né a gente vai torcer pro Colapinto assim que eu digo né ou não aqui é Copa do Mundo Argentina e Brasil hein Garcia eu vou pegar um histórico eu vou pegar um histórico que eu parei pra pensar nisso ontem depois que terminou o nosso parque fechado quero saber do pessoal também se é argentino vai torcer contra né mas eu vou dar a minha visão pessoal aqui porque eu me peguei pensando nisso ontem terminou a o parque fechado que eu tava pensando poxa o cara é argentino como que vai que eu penso né primeiro não é torcer contra é pegar no pé porque torcer contra eu não torço contra ninguém mas no automobilismo Brasil e Argentina até são um pouco mais próximos né e aí eu lembro da 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 grande do grande carinho que o Fângio tinha por Senna e que o Senna e vice-versa exato então eu vou ficar com isso por enquanto grande ídolo grande ídolo do Senna era o Fângio né isso isso e aí então eu vou ficar com com essa imagem por enquanto ah mas eu queria que fosse um brasileiro eu também queria que fosse um brasileiro semana passada eu não quis falar o nome aqui né mas quando eu falei que essa vaga na Williams pra essas nove corridas é valia muito eu tava aqui pensando é porque a gente não quer também imaginar e não não tinha nenhum rumor mas assim pra mim o Drogovic tinha que tirar dinheiro de onde não tem pra correr essas nove corridas aí né ok talvez ele não tivesse não tenha conseguido talvez tenha tentado a especulação que sim ele tentou é especulação não a informação que a gente tem que sim ele tentou né ok não deu não deu não conseguiu mas então a gente claro que queria um um brasileiro mas tem outra coisa também se não for um brasileiro eu quero que ele ganhe Garcia eu tô nessa vibe também e tem outra coisa o latino né uma representação latina ali é isso só tem europeu só tem asiático lá só tem não sei nem como é que fala o pessoal que é da Oceania eu tenho uns não sei como é que fala é oceania asiático europeu eu sei que quem faz oceanografia é o oceanógrafo mas é então quem vem da Oceania lá da Austrália eu não sei como é que fala mas neozelandês porque que bom dos países ah tô pensando nos australianos né quem vem da Oceania é o que é o que é o que senhor é o Zé Luiz Gavinelli teu pai aqui tá lembrando Gavi ó Carlos Reutmann grande piloto argentino já vencei com o Brasil pô tanta gente legal né então não vou torcer contra não acho legal a representação latina assim como oceânicos Garcia oceânicos eu pensei em oceânicos e achei estranho tem oceânicos mesmo então tá oceânicos então tem europeu tem asiático tem oceânicos é pô deixa tem tem um latino lá também até porque um já tá fazendo hora extra deixa o outro aí ano que vem eu concordo fosse qualquer um país aí Uruguai Venezuela qualquer um aí né qualquer um quando eu comemorei eu nem gostava dele como piloto mas quando o Maldonado ganhou aquele GP da Espanha eu comemorei ó aí beleza vitória latina pronto aí tá todo mundo nessa onda também ó meu pai tá aí junto beijo pai faz tempo que eu falo com meu pai o Elton não o Elton falou que nunca vai torcer pra nenhum piloto argentino o Elton não o Drácula falou que rivalidade é só no futebol futebol não tem como o Fânico Jota Pé o Fânico Jota Pé falando que somos todos sul-americanos e o Thiago Barreto cara só de ter um sul-americano no grid nessas novas corridas já tá muito bom é uma forma de olimpíada e olimpíada também falei solta o mobilismo a olimpíada também é legal os sul-americanos né também torcia é eu tô pensando calma aí que eu tô pensando difícil é muito difícil você ter um tô lembrando uma rivalidade eu lembrei acho que a rivalidade mais próxima é que a gente ficou pra trás mas já teve uma rivalidade no basquete basquete né é que o Brasil ficou pra trás nem tem mais essa rivalidade acabou né falando que não tem rivalidade o Brasil saiu de cena né todo respeito aí quem quem pratica quem torce basquete mas é difícil tá difícil é é isso e o Thiago Barreto foi que tem um neozelandês que é o Larsson enfim é mas falando ali da Fórmula 1 é isso Larsson é também será que ele tá falando não é o Larsson é eu acho que ele tá falando do Leon Larsson deve ser o Leon Larsson que eu acho que o Leon Larsson que eu ficava brincando que ele tomou pau do Igor Fraga não é Garcia esse ele mesmo que brincadeira não que diga-se de passagem é verdade tomou mesmo bem registrado chorou tadinha menino na casa dele e aí tudo preparado pra ele ser campeão quem foi campeão Igor Fraga aí o Igor chorou Igor Fraga guia muito não teve oportunidade não tem um centésimo do dinheiro enfim guia muito mas mas ganhou do Lawson chorou menino tadinho a gente falou aqui nos últimos episódios tem que aprender a perder com certeza ali foi um episódio de aprendizado pro Lawson também com toda certeza e aí a gente falou ontem também do Antonelli bateu e foi confirmado hoje vai ter mais uma chance pra ganhar essa temporada e 24 pra não fazer besteira ano que vem né hein Garcia a gente sempre aprende pra não remunerar atitudes erradas né quando a gente é pai olha você não pode recompensar uma atitude errada educação tem um a educação é assim né positiva não é como é que é tem um reforço positivo reforço positivo você não pode fazer reforço e foi isso sem querer né reforço positivo bateu tá aqui sua vaga tá lá no que vem é você parabéns como prêmio você vai substituir nada mais nada menos Lewis Hamilton sete vezes campeão do mundo cara você ontem chamou atenção pra responsabilidade que esse menino e eu vou usar menino porque ele tem 18 anos eu tenho quase 40 pra mim é um menino mesmo opa é um menino e uma baita de uma responsabilidade olha vai ser difícil muito difícil pra ele andar no limite já vai ser difícil hein Garcia é e você 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 tocou num ponto importante ontem ele não pode tomar um pau histórico do Russell não pode e pra chegar perto do Russell e quem sabe até bater o Russell ele vai ter que forçar só que assim ele tá carregando um peso a mais né nas costas e o piloto quando bate o piloto quando tá todo mundo duvidando o piloto quando começa a falar assim mas será será que é novo será que isso poxa no primeiro contato foi bateu deu uma volta só e bateu vem peso ele vai ter mais um treino livre esse ano e o ano que vem ele vai ter 24 chances e ao mesmo tempo que são 24 chances ele vai ter 24 desafios pra não bater porque hoje em dia quando é diferente de quando o Verstappen estreou porque o Verstappen também bateu tá gente muito estragou o carro mas naquela época tudo bem entre aspas tudo bem deixa o cara aprender hoje em dia se o piloto bate muito ele tira o orçamento que a equipe tem separado pra desenvolver o carro então hoje em dia bater ele prejudica a equipe muito então tem cobrança o Sargent saiu por causa disso o Mick Schumacher saiu por causa disso bateu muito tá fora e ele chega com esse peso aí que até na Fórmula 2 ele bate 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 não é raro hein gente ele é muito rápido mas ele bate e é agora vamos ver Garcia porque se ele for lá primeira e segunda corrida ele pega dois pódios ele bater na terceira tá bom ninguém vai falar essa é a questão o ruim é bater lá em décimo em décimo nos dez primeiros minutos de sessão hein Garcia isso é ruim se ele tudo vai agora alguém apostaria mas se ele pega dois pódios bate aí pega mais três pódios bate de novo aí quatro pódios bate de novo aí também começa a ficar pesado é mas eu acho que aí os pódios justificam Garcia aí fica é o orçamento vai ter que ser conversado né Garcia o negócio vai ter conversado lá né essas contas vão ter não dá pra ser igual era o pai de Stroll o pai de Stroll falava assim ó se ele bater beleza eu pago o que estragar eu pago mas hoje não dá porque hoje você tem um limite você não pode gastar mais do que aquilo aí o financeiro lá da Mercedes vai ter muito trabalho mas pelo menos eu acho que o respaldo dos fãs e da mídia ele vai ter o ruim é ele ele não anda assim agora o que eu ia dizer é que quem aposta que ele vai chegar por exemplo no ano que vem conquistando dois pódios nas duas primeiras corridas é muito é pra quebrar a banca né é uma aposta muito no escuro ou vamos vai tudo bem pode porque a gente não sabe nem qual que vai ser a situação da Mercedes mas então que ele vai ficar né imediatamente atrás do Russell né na qualificação na corrida é muito difícil cara porque ele pulou a Fórmula 3 porque ele não assim ele não mostrou nada na Fórmula 2 ainda cara se eu tiver falando besteira aqui eu sei que tem pessoas que gostam dele mas eu não eu assisto Fórmula 2 e eu por exemplo um cara que eu acho que guia muito é meio malucão mas assim o Zan Maloney hoje ele fez uma corridaça uma ultrapassagem no Fittipaldi lá mas ele sempre é um nome que enfim não é o caso do Antonelli a gente pode até gostaríamos que ele chegasse arrebentando mas é um caminho muito difícil com uma pressão muito grande e ele tá cara ele tá substituindo o Hamilton isso vale também Garcia ele não tá assumindo uma vaga do Logan Sargent que tá batendo todas as corridas na Williams ele tá indo pra vaga que foi durante quantas temporadas sei lá quantas 11 não é isso 11 ou 11 temporadas 11 temporadas enfim com 6 títulos baita pressão é aquele camisa 9 que fazia média de um gol a cada dois jogos né Garcia você vai chegar pra substituir e não é fácil e aí você pode ser um sei lá um Ibrahimovic ou pode ser um Yuri Alberto que você gosta sempre de lembrar do Yuri Alberto amanhã é dia Garcia amanhã é dia chegou o Thales Magno a gente alegrou agora Yuri Alberto tá demais né cara gosto dele pessoalmente mas demais né Garcia que situação é e antes da gente ir pra nossa postinha de hoje Gavi cara que loucura a Fórmula 2 já que você citou da Fórmula 2 né Gabriel Bortoleto e o Reuger os caras eu nunca vi os caras empataram na chegada empatou aí assim beleza você sai do cronômetro o cronômetro empata você tem o photoshat empatou nunca vi não lembro não lembro se alguém lembra não lembro e aí como bem lembrou o Victor Alberto a corrida tem que distribuir um número X de pontos então deram meio pra cada um né que loucura cara tem que distribuir o mesmo número de pontos né não pode se não imagina empate em primeiro aí começa a ter 25 pontos cada um e aí assim o Bortoleto mas e se empata em primeiro como é que fica olha que pergunta se empata em primeiro eu não sei como é que faz com o troféu e pode mas partindo desta premissa divide os pontos mas aí você vai distribuir menos pontos então né sim de 25 você manda 12 e meio pra cada um e aí vai ganhar menos que o terceiro quanto ganha o terceiro não porque aí ah não é verdade é muito louco mano ou então você pega desafio pela lógica da premissa de distribuição de pontos apenas pela lógica tá porque eu não sei não aconteceu talvez você some os pontos do primeiro com o segundo e distribua pros dois bingo acertou hein mas acho que é isso é isso só pode ser isso pode ser isso aí você soma na Fórmula 1 25 mais 18 a gente tem 35 não 25 e 33 aí você vai dar 16 e meio pra cada um ainda é menos que o terceiro mas ainda é menos menos não não o terceiro faz 15 já passa ok já passa e seria isso eu acho que é isso pela lógica se fosse um problema de lógica a resolução era essa né Garcia é curioso né cara e assim pra falar porque a gente falou só da matemática aqui mas o Bortoleta é muito sangue nos olhos cara essa última volta dele foi impressionante foi impressionante ele deu uma seguradinha ali e aí ele foi na loucura total por fora da parabólica que é uma das curvas mais perigosas da Fórmula 1 né é o nosso famoso win or all né é win or all e meu foi muito bem muito bem pra conseguir esse meio pontinho que vale muito mais do que meio ponto moralmente né e cara e tem uma coisa do Bortoleto tem uma coisa do Bortoleto que assim ele errou ontem então ele largou lá atrás porém é o Haidar que é o o líder e o Paul Aron que é o terceiro colocado o Bortoleto é o segundo não pontuaram então é muito louco além de tudo ah ele pontuou mais que os dois adversários meio ponto meio ponto mas pontuou mais que os adversários o ruim dessa semana pro Bortoleto é que ele acabou errando na qualificação né e aí amanhã vai ter que remar tudo de novo amanhã tem estratégia do lado dele mas vai ter que remar tudo de novo é difícil difícil né uma pena uma pena quando o Rodan acreditei mas são coisas né corridas são corridas veremos amanhã também torcer pra aquela corrida de recuperação que a gente sabe que o Bortoleto é capaz pra mim ele é muito mais piloto que os dois também acho não é porque ele é brasileiro não não jeito dele guiar me gosto muito cara que fica atrás e vai e muito cheio no saco também né Garcia apostinha Gavi deixa eu só fazer um comentário aqui te ver se tem comentando o Bruno S o Kimi foi o Kimi foi multicampeão nas categorias de base mas a prêmia suprema em relação às outras equipes somente na Fórmula 2 que as equipes meio que se aproximam deve estar falando sobre o é isso sim isso sim é verdade de Brunos Brunos né ele foi mas assim cara ser campeão da F4 blá 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 mano é muito diferente da própria Fórmula 3 que o bicho pega na Fórmula 3 pega a gente escolhida da Fórmula 3 é 30 pilotos e o bicho pega é e aí a gente até a gente não gosta do grid invertido na Fórmula 1 porque a Fórmula 1 é a Fórmula 1 mas eu por exemplo e o Garcia também se não me falha a memória a gente defende o grid invertido nas categorias de base porque é uma forma de você botar o cara pra testar mesmo pra trabalhar ah se é o melhor então larga lá em décimo em décimo quero ver se é esse cara então é isso então é a escola da Fórmula 3 e Fórmula 2 é uma coisa que precisa passar e tem mais uma coisa que é onde você aprende gerenciar pneus e aí foi uma informação que a gente vê normalmente os pilotos falando mas a gente conversou já pensou eu sempre gosto de remarcar isso aqui porque a gente entrou muito nesse assunto qual é o grande lance que a gente sempre pensa poxa quando você assume uma categoria de base qual é a maior dificuldade né e o Drogovic a gente falou já que é o pneu cara então ele não não sabe gerenciar os pneus vai chegar sem saber gerenciar os pneus inclusive inclusive já esse erro de não aderência que ele teve aí já é uma coisa de tá com o pneu fora da janela também né Garcia pode ser pode ser mesmo Gavi impressionante como sempre rende papo bom aqui a gente então a gente já passou na hora e dez já então a gente tem que fazer as nossas apostinhas pra amanhã lembrando você que tá acompanhando a gente você também tá no facebook tá no youtube ou não tá abre lá rapidão o aplicativo do youtube nem que seja só pra mandar mensagem pra gente procura por F1 Mania manda sua mensagem que eu quero saber de você e de você que tá assistindo a gente o pódio do GP da Itália amanhã cara eu vou de Norris acho que ele vai ganhar Oscar Piastri e Lewis Hamilton torcida torcida é bom dois dois cerebral e um torcida Garcia e Garcia aqui quero mandar já um abraço pro Angelo faz tempo que eu não vejo aí todo o pessoal que ficou fazendo piadinha põe aí pra gente um abraço pro Angelo põe na tela põe na tela e um recado pra todo mundo que ficou fazendo piadinha vamos combinar eu vou chamar de Franco falei pro Garcia porque toda vez que eu falo cola pinto cara a quinta série vive em mim eu tenho vontade de fazer piada e as vezes eu falo a piada então eu vou começar a chamar de Franco é a solução viu Angelo começa a chamar de Franco aí que terminar na frente do Franco não tem problema nenhum já do cola pinto a gente usa cola de repente o cola talvez funcione bem e que mais nem sei lá não hoje foram tantas as falas tem uma hora que eu até escrevi lá no nosso grupo da redação né Gabi nossa impressionante nenhuma frase fica boa cara nenhuma nenhuma Franco eu acho que eu vou começar a falar de Franco eu gosto de Franco Franco é um nome bonito inclusive Franco como que fala em assim assim espanhol é Franco Franco mas eles mas eles são a população argentina é quase que inteira descendente italiano então é aquele Franco Franco olha pode até fazer assim tá tudo bem a linguagem universal do italiano né na verdade se você fizer assim você não precisa falar o Maquê Franco porque já tá embutido exatamente olhou e fez assim olha pro eu não entendo mas se olhar pro Franco e fizer assim ele vai entender ele vai entender com certeza Garcia é isso Thales Fernandes tá lembrando aqui que o o Hamilton ele fala não tá lembrando ele tá falando aqui que o Hamilton vai largar ao lado do Max Verstappen são em filas diferentes então ele vai estar um pouquinho à frente viu Thales mas tá perto tá perto então a gente sabe né a Melopod amanhã vai ficar abraço Thales também Thales é Corinthians que nem nós que nem nós não que nem eu porque o Garcia tá lá em São Paulo aqui ó cadê aqui ó tô vendo aí tem o botão do Corinthians aqui também eu sou eu sou amanhã Norris Russell e Piastre Norris Russell e Piastre tá bom é isso beleza amanhã às 10 da manhã tem o grande prêmio da Itália se não tiver atraso com bandeira vermelha aquelas coisas lá que a gente sempre torce para não ter aí meio dia a gente tá ao vivo aqui em mais uma edição do nosso parque fechado eu Gabriel Gavinelli e o Victor Beppe vai estar com a gente aqui também hoje ele não pode estar presente mas amanhã estará e você tá acompanhando a gente aqui acompanha a gente amanhã de novo aproveita obrigado a todo mundo que acompanhou no chat aí todo mundo que tá no Terra TV sempre ó audiência do Terra TV a gente recebeu uns números esses dias lá da audiência do Terra TV cara bomba 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 então muito obrigado e é isso a gente se fala amanhã aproveita bastante aí o seu sabadão amanhã tem mais uma edição do nosso parque fechado a gente se fala é isso tamo junto tchau Informações diárias do mundo do esporte ao motor podcast F1 Mania em ponto 5 o o o o o o o Obrigado.